Presenças ilustres, encantadoras, de altíssima categoria. Temos aqui a Cris Paiva, essa humorista fantástica, e a Yasmin Yassini, do Vênus Podcast. São apresentadoras do Vênus, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Faz parte da rede Flow de Comunicação. Salve família! O podcast tem mais de 500 mil inscritos no canal oficial, e canais de cortes, aquela coisa toda que você sabe que faz o maior sucesso. A Cris é nossa humorista de grande categoria. Você não estava lá com o Tortorelli? Estava. Você está ainda? Tem um mês e meio que eu saí de lá. Saiu de lá? Transalouca. Não, era conectados. E aí? Transamérica. E aí o quê? Por sair? Por quê? Eu dei uma piscadinha. E aí você soube? Eu dei uma piscadinha sem querer. Não, na verdade foi só muito trabalho, falta de tempo, não estava dando. A logística em São Paulo é muito difícil, né? Então eu estava levando uma hora e meia todos os dias para ir do programa. Então eu saía quatro horas de lá, chegava cinco e meia, cinco e quarenta para fazer o Vênus. Todos os dias, tem uma hora que você fala, meu Deus, eu estou passando minha vida no trânsito. O brilho estava sumindo? Estava. Estava. E olha que minha pele é oleosa, para o brilho sumir é difícil. Mas realmente estava muito foda, assim. Aí eu saí, não teve jeito. E agora você está lá. E é diário? Diário. O Vênus é todo dia, é igual aqui, um inferno. Convidado que caça, arrumar convidado, puxar assunto. Estamos assim no domingo. E Cris, o que você vai fazer hoje? Vamos fazer um Vênus hoje, assim, do nadão? Vamos. Assim. É bom, porque as duas são meio neuróticas com isso. Então nunca aconteceu de, vamos fazer um domingo? Ah, não. Não, nunca. Vamos, bora. Domingo tem também, hein? Ah, às vezes, sábado, domingo. Isso é ganância também. Ganância. Super chat. É que às vezes o convidado não pode durante a semana. Ah, verdade. Entendeu? Disponibilidade. Se a gente chama o Emílio, por exemplo, e ele topa. Pode marcar quarta-feira. Olha que mundo ideal. Ele vai terça. Pensa esse sonho que seria, entendeu? E ele topa, e ele fala, ok, mas só posso domingo às sete da manhã. A gente vai. A gente veio fechar convidado aqui. Você sabe que uma vez... Não pode ser assim, pô. Pode ser assim. O cara vai a hora que quer, pô. Tem que ter um horário. É, mas é porque é um papo. O papo a gente bate em qualquer horário. É difícil fechar convidado, né? Tem gente que é de fora, sei lá, do Rio de Janeiro. E tá aqui só naquele final de semana. Aí a gente aproveita. Porque tem gente, você sabe bem disso, tem gente que não é nem o fato de pagar passagem ou pagar hotel. A pessoa não tem o tempo. É. Às vezes é isso. A pessoa... Cara, não adianta você me pagar passagem. Eu não posso sair de onde eu tô, ir pra ir, porque eu tô gravando sei lá o quê. Então quando a pessoa tá por aqui, é quando que você pode? Que nem o Coach Rubens. Exatamente. Ele mora nos Estados Unidos. Grande Coach Rubens. O Coach Rubens. Sabe Rubens Gomes? Bom dia. Maravilhoso. E fez um episódio com ele essa semana. Nossa, foi incrível. Foi maravilhoso. Que história incrível. E ele mora fora do país, né? Nos Estados Unidos. E aí ele tava por aqui. Imagina que a gente não ia aproveitar a vinda dele. É, embora. Agora que você tiver, a gente faz. Mas acho que mais importante que o convidado é a sinergia química das apresentadoras. Porque se não tiver, não funciona. Então vocês já eram amigas, já funcionam? Não, vocês ficaram amigas no podcast. Sim, a gente se conheceu pro projeto. Foi. Uma doideira. Na antivéspera de começar, a gente se conheceu. A gente foi tomar um café falando, a gente precisa saber quem a gente é. Vamos tomar um café pra gente se conhecer. Até a cafeteria fechar, saímos da cafeteria, fomos pra padaria. Porque é muito papo, né? Quente o saco, a rotina toda. Os caras brigam, não tem jeito, né? Mas foi no Flow. O Flow que é sucesso lá. Mas como que surgiu esse podcast? Cara, começou com a Iasa. Acho que ela conta melhor. É, vamos lá. Vou dar uma resumida. Mas assim, eu viralizei imitando vozes. Sensacional. Aí beleza. Aí começaram a me chamar pra participar de alguns canais. E aí os Castro Brothers me chamaram pro UTC. Umas duas, três vezes. E uma das idas, eu conheci o Zé Graça. Sabem quem é o Zé Graça? O Zé Graça é muito sem graça. Um dos maiores gênios, você que não entende o Mulaete. Ele, o Mulaete, é a turma do Vinheteiro. Exato, exato. A turma do Vinheteiro. Ah, o menininho. Ele me conheceu lá no UTC. E aí, uns meses depois, ele falou assim. Cara, você não quer gravar um Master Podcast? Porque ele tava começando, foi o primeiro podcast que começou nos estúdios show. Assim, que começou antes do Podpá. O Vinheteiro começou lá, entende? Saquei, era deles? Saquei, era deles. Mas aí o Vinheteiro, ele pega... Não. Ele é muito rico. O Vinheteiro, ele falou assim pra mim quando... Não precisa. Eu já fui na casa dele. O Vinheteiro, ele é muito rico. É um condomínio que o segurança me acompanhou da portaria até o prédio. Não, o prédio é dele. O prédio é dele. Ah, é? O prédio inteiro é dele. Mora a mãe num andar, a irmã num outro. Ele tem um prédio. E o Vinheteiro, ele tem negócio de pedras preciosas. Ele tem minas. Tem. Ele tem mineração. Mineração. De diamante. Ele é muito rico, o Vinheteiro. Aí o que acontece? Ele... Escolhe. Ele escolhe o que fazer. Aí ele vinha aqui. Por que ele vai pra China de vez em quando? Quando me aborresse, eu abandono o emprego. É, aí ele veio aqui. Aí ele era o cara que tocava a piada. Aí você fala assim, toca a arma. Esse eu não sei tocar. Eu tava saindo. Lembra? Ele não tocava nada. Mas você falou, toca essa arma. Só do Mário. Só do Mário. Só do Super Mário. Só toca o que ele gosta. É. Só do Mário. Então, não conte. Muito engraçado. Saudade do Vinheteiro. Saudade do Vinheteiro. Um beijo. Primeira vez que eu conheço o Vinheteiro, ele falou assim pra mim. A sua voz do Google me excita mesmo. Eu falei assim, você é um virgem de 40 anos, sai fora. Você não sabe, o Vinheteiro casou com a professorinha Helena, que era a nossa produtora. Trabalhava nas redes sociais daqui. Tá casadinho. Casadinho de olivinha. Mas é um relacionamento não assumido. Ah, gente. Só que ele tem... Ele é a sua chão polo adorado. Mas ele tem que manter a pose. Não perde o personagem. Eu o conheci também. Eu o conheci. Ele é um paga-pau. Essa valia o preço da sobremesa. Ela manda. Lembra disso? Um mil folhas e uma água perrier. Perrier, meu. Muito bem pago. Então, ele tem que manter o personagem. Ele nem tem essa voz. Ele é carioca, né? É, então. Ele nem fala assim. Mas ele tá muito... Eu falei aí, compadre. Ele tá muito feliz, casadão. Que bom. Ele é muito gente fina. Eu adoro. Ele é genial nos instrumentos. Muito legal. Eu fui lá no Master, no programa deles. E aí o Monark ficava passando, assim, de vez em quando. Porque era o segundo episódio. O primeiro foi Quinto Kataguiri. E o meu já foi o segundo do Master. E aí o Monark ficava passando e tal. O Serginho, que é o produtor do Flow, ficava passando. Beleza. Acabou o Master. Deu muito bom. Os cortes ficaram bem legais. Aí na saída eu falei assim. Um dia eu volto aí no Flow, hein? Já joguei, né? Aí um mês depois o Serginho me mandou uma mensagem. Cara, você quer vir aqui gravar um Flow com a gente? Aí beleza. No Flow, ao vivo, o Monark e o Igor olharam pra mim e falaram assim. Correto. Total, tinha que ter um podcast aí. Aí o Monark falou. Eu concordo. Eu concordo, eu concordo. Primeira vez que ele concordou com algo. Você é imitador. Boa imitação. A voz do Google é fenomenal. Primeira vez que ele concordou com algo. Aí eles falaram. Cara, você tinha que ter. Eu falei. Me chama aí então, já que vocês estão produzindo. Pô, foi cara de pau. Eu falei, me chama aí então. Eles falaram. Beleza. É só uns seis meses depois. Mas você fez sucesso imitando o Google? O Google e o Cebolinha. Sério? Esse foi seu sucesso na... É porque foi um vídeo que viralizou dela especificamente fazendo as duas coisas com o Hagatanga. Era muito engraçado. Entendi. Sabe a música do Rouge? Sim. Sei, sei. Exato. Aí eu começava tipo, olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Aí no refrão, a celele, la, dele, cebolinha. Cebolinha é maravilhoso. Da onde vem, né? Uma coisa muito alerta. Você tem problema, viu? A vá, a vá. Você acha que eu trabalho no Flow por quê? Você tem problema. Essa dupla de... Mas me fala uma coisa. Isso é a marofa do Flow. A imitação dos caras do Flow é boa pra caramba também. E fala, mas você é de onde? De São Paulo? Eu sou de São Paulo. Nasci e criada na Zona Norte. Salve ZN. Opa! Zona Norte é nóis mesmo. Zona Norte é nóis, é. É, outro dia você foi lá no shopping part da minha casa, eu vi lá. É mesmo? É? Santana Park lá. Do lado de casa. É lá. Mas é vizinho. Boa. E meu pai é do Líbano e minha mãe é de Ribeirão Preto. Um beijo pessoal de Ribeirão Preto que gosta muito do Pânico, inclusive eles pediram pra mandar esse beijo. E aí eu sou formada em Comércio Exterior na faculdade. Vocês estão percebendo a aleatoriedade? Não, nem o Ronaldinho Gaúcho foi tão longe assim. Exato. Aleatório. E aí depois eu comecei a trabalhar com eventos, fui DJ e cantora de eventos. Aí veio a pandemia, acabaram com todos os meus eventos, né? Comecei a focar em conteúdo pra internet. Aí eu já tinha viralizado e tal. Comecei a imitar as vozes, viralizei, fui lá pro programa da Eliana e tal. Comecei a receber convites, comecei a criar conteúdo pra internet. Tô resumindo bastante. Aí fui participar do Flow. E aí no começo desse ano a gente fez a reunião. Aí chega a Cris Pai. A Cris é top, né? A Cris é top. A Cris foi a única pessoa que falaram e foi unânime a resposta. Tipo, sim. Porque a gente tava debatendo. Ah, tal pessoa. Não, tal pessoa. Porque depois daquele papo que ela falou que teve com eles, ficou certo que ela faria. Precisava de outra pessoa. E ela queria que tivesse alguém também. Era uma vontade da Eliana não estar sozinha ali. Só que tava nessa. Quem vai ser essa outra pessoa? E a gente não se conhecia. Então não viria dela a sugestão. A Bruna Luiz não aceitou. Quem se escogitaram? Fala aí. Exato. Vamos fazer o nosso corte aqui, ó. Quem era pra ser? Quem se escogitaram e falaram, não, essa aí nem a pau. Ah, eu não... Foi cogitada também a Bruna, sabia? Aí, eu tô falando. Foi cogitada. Foi cogitada. A Kéfra foi cogitada. Credo. A Kéfra, ela fez rádio. Ela começou em Curitiba, na Jovem Pan. Sim. Mas ela é pequenininha, era bebezinha. Agora é sucesso. Os meninos tinham receio que alguém muito grande não tivesse disponibilidade pro projeto pra fazer esse corre que a gente faz. Não fosse se dedicar, né? Porque a gente, de fato, isso que eu falei, o convidado só pode domingo a gente vai, é uma coisa que a gente tá na mesma página desde o início. Entendi. Então, eles precisavam de alguém que tivesse essa disponibilidade. Aí eles pensaram, quem tá aí sem fazer nada, desempregada e... Largada na vida. Quem tá sem móveis aí? É, quem tá sem móveis. Quem precisa pagar umas dívidas de filho? Exatamente. Quem é? Quem tá sem móvel? E aí, foi uma sugestão do Petri. O Petri tava passando. Arthur Petri. Ele tava passando e falou, a Cris. Aí todo mundo... Não, tá. Aí eu recebi uma mensagem do Igor. Aí, só pra resumir minha parte também. Recebi uma mensagem do Igor falando, qual é, Cris? Ele queria falar contigo aí, não sei o que, bababá. Eu falei... Aí eu já fiquei muito feliz, porque eu falei... Caralho, vamos chamar pro Flow. Eu já tava muito feliz. Eu não imaginava que era muito... Era algo muito maior. É. Aí, cheguei pra reunião e ele falou, então, é que a gente tá começando aí um podcast e tal. A gente vai fazer um podcast de meninas. Vai ser com a Iasi mais uma. Na minha cabeça, na hora, eu pensei... Cara, eles devem ter conversado com umas 40. Vão selecionar umas 20, testar umas 10 pra escolher uma. Juro. Ele falou, a gente vai começar um podcast aí de meninas. A gente quer saber se você quer. Falei, quer. Ele falou, então já é. E eu falei, já é o quê? Já é. Ele falou, já é. Começa semana que vem. Falei, foi ruim, gente. Calma. Pra mim foi assim. Foi menos de cinco minutos de papo. E já é, já é. E foi começando. Eles fecham reunião assim. Mas os caras foram geniais, assim, de criar um projeto. De percepção da gente. De ter essa percepção de criar esse projeto. Porque o Vênus foi o primeiro videocast feminino do Brasil, né? É. Nesse estilo que eles fazem. E aí, cara, foi um boom quase que imediato. A gente ficou muito surpreso. É. Foi muito legal. E é muito sucesso. O que é muito sucesso? Traduzindo em views. Não, em dinheiro. Ah. Como é a porcentagem. Traduzindo em dinheiro. Qual é a porcentagem? Foi uma pergunta que a gente fez pra eles. Na reunião. Não, não. Com seis meses de Vênus, eles foram no programa. E eu perguntei assim, qual era a expectativa de vocês com a gente? Eles falaram assim, olha, a gente imaginava que em um ano a gente conseguiria... Atingir um tal número de audiência. Tipo assim, pagar o investimento. O Vênus se pagar. Porque tem um custo pra que aconteça. Tem um custo operacional. Claro. Ao vivo, corte de fome. Eu sempre falo isso pra galera. Você ligar teu celular, gravar e postar no YouTube é de graça. Se você fazer com qualidade é outra coisa. Exatamente. O microfone é caro. O equipe de cortes, operador, segurança da casa, as pessoas que limpam a casa. Tudo que a gente usa. E tem Uber do convidado, tem, sabe? Tudo, tudo. É uma lista de coisas. Então eu falei assim, qual era a expectativa de vocês com a gente? Eles falaram, olha, a gente tava disposto a bancar um ano pra fazer virar. Aí eu falei, e quando que a gente se pagou? Ele falou, no primeiro mês vocês já estavam se pagando. E quando vocês vão pagar a gente? Vem certinho. Vem certinho. Vem certinho. Ô Cris, eu vou fazer uma pergunta pra Cris. Aí a Yasmin também pode comentar que ela veio da influencer, né? A Cris já era mais da questão do humor. Vocês estavam falando da gente, falando da internet. Trabalhar com a internet é algoritmo. Vocês falam que trabalham no domingo. Já deu aquela, a gente já recebeu vários influencers aqui que deram aquela surtada. Algoritmo acha que vai virar aquele corte e aposta naquela entrevista que o cara fura. Vocês já deram uma surtada? Ou uma já surtou e a outra já auxiliou? Porque trabalhar com a internet a turma não sabe, mas é bem complicado. No sentido de expectativa com número? Isso. Não, porque na verdade, quando a gente tá ali, a gente nem sabe quanto tá dando de view. A gente nem fica olhando pra isso. A gente não fica com o celular, assim, pra não virar, sabe? A nossa meta é sempre assim, fazer um papo legal. Ponto. Porque aquele papo legal vai chegar nas pessoas. A gente recebe muita mensagem hoje de gente falando assim... Cara, é o meu momento de relaxar no fim do dia, o papo de vocês. Então, é uma coisa muito legal pra gente, assim. A gente não fica... A gente não é um podcast que caça polêmica. A gente não fica fazendo perguntas pro convite. A gente não faz isso. E as pessoas acabam se sentindo muito à vontade com a gente. Já aconteceu de convidados chegarem e falarem, olha, eu preciso ir embora às 7h30. Tá bom? A gente sempre respeita. Deu 7h20, 7h25, a gente começou a encerrar. O convidado falou, não, 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 vamos até às 8h. Eu cancelo aqui meu compromisso. O cara casado com o filho pequeno. É, o cara é casado, não aguenta ver a mulher. Pode ver, é tudo casado e vocês são lindas. Qual é uma menina? Eu fico 30 horas com vocês. Eu fico 30 horas com vocês. O Eric foi lá. Foi. Foi lá? Foi. Revelou coisas bombásticas. Deu um corte lá. Revelou. Ele deu um corte, a gente não polemizou nada. Ele que foi sozinho. Ele que falou. Ele que falou. O que ele falou? Não, mas foi muito legal. O que ele falou? Ai, de corte. Já faz uns meses aí, mas ele contou da história dele, das experiências dele fora do país, assim, da relação dos pais, em casa. Tudo mentira, posso falar. É, conta coisa. Vai lá e conta a sua versão. Vai lá e conta a sua versão. Não é. Desmentindo o corte. Você sabe o que acontece? Desmentindo o corte. A minha avó. A minha avó. A vovó surita. A minha avó, ela sempre falou assim. Vovó surita. Nunca se auto-homenageia. A coisa mais feia de um ser humano... Mas a gente não consegue. A coisa mais feia de um ser humano é você se auto-homenagear. É você falar bem de você. Só que quando você é entrevistado, as pessoas vão perguntando coisas aleatórias pra você. Porque se eu for lá, você vai perguntar. Pô, e lá? E o pânico? E a jovem pânico? Como é que você começou? Eu vou inventar uma história bonita da minha própria existência. Perfumada. Entendeu? Então, tudo que você faz, você meio que... Você não vai falar que os porra... É igual no primeiro relacionamento. Você é a melhor versão de você mesmo. Se você... É. Você é muito legal. Isso, exatamente. Ninguém é tão educado. Você quer ser muito legal com as pessoas. E a tua história sempre é bonita. Entendi. E tudo que dá errado na tua vida, a culpa é de alguém. Ah, lógico. A gente atribui a culpa a algo, né? Sempre alguém fez alguma merda. Sempre tem um cara... Você tem um vilão. Então, é difícil. É difícil você... Não se auto-menagear. Difícil. Entendi. Porra, difícil. Eu sofri muito no começo. Eu sofri muito no começo. Ah, mas é legal a pessoa conhecer o CPF por trás do CNPJ, sabe? Não, eu acho que assim, pra você conhecer, é que nem livro. O livro, se você vai escrever um livro da tua vida, tem que ser outras pessoas. Por exemplo, minha história, o Daniel tem que contar. Ele tem que contar. Uma biografia não autorizada. Os outros contam a tua história, porque a tua história sempre vai ser... Mas pra ele contar, você conversa com ele primeiro. Ou vivenciou algo. Quem escreve o livro da pessoa, conversa com a pessoa. Então, você vai lá e conversa com a gente e a gente escreve o teu livro. Olha lá. Não, não. Eles querem entender o livro, né, Emílio? Pra você contar a tua história, não é você que vai contar a tua história. São as pessoas... São as outras pessoas. Entendi. Você não quer nem ser entrevistado pra contar a sua história. Não, não. É uma mentira. A minha história, se eu for contar, é mentira. Por que você não aceita em podcast? Olá. Vamos lá. Corte. Vamos lá. Por que? Olá. Também sei fazer. Corte do livro. Corte do livro. Já usa pra você. Eu quero privar o povo da minha triste história. Não fala assim. Cavalo já chorou. Eu já acho que a gente está passando por uma pandemia. Entendi. Muita tristeza. Decepções. Mas eu vou te falar. Um período tão difícil que a gente está passando. Se eu for contar a minha história, será um mar de lagos. Não, mas aí você incentiva pessoas a acharem que elas não estão tão na merda assim. Entendeu? Tem muita gente que me manda mensagem falando assim. Cris, eu achava que eu estava mal. Mas depois de ouvir a história, eu acho que eu estou super bem. Não, mas você é muito... Tá vendo? Servir pra alguma coisa. Você é roteirista. Mas você é muito boa, Cris. Você consegue... A Cris é ótima. Você consegue fazer a coisa que eu admiro muito do humorista. É tirar risos da tragédia. É isso mesmo. Por isso que eu respeito muito o trabalho de vocês. Mesmo quando tem piada, que alguém fala... Essa piada é pesada, não sei o que. Quando vocês têm essa habilidade de olhar as coisas ruins e tirar uma piada, eu respeito muito o trabalho do humorista. Por isso que eu acho que vocês têm que ter a liberdade total pra que a pessoa que vê o mundo de uma forma diferente. Eu costumo dizer assim que o humorista, quando ele erra... O grande erro do humorista é a piada não ter graça. Mas se você pensar que a intenção dele foi fazer rir... É isso aí. Cara, a intenção do humorista é sempre fazer rir. O erro dele é não conseguir. Mas ele nunca fez uma coisa para não conseguir. É isso aí. Então se você analisar a intenção do cara... É como se você pegasse... Vai, vou dar um exemplo absurdo aqui. O médico. A intenção do médico é sempre salvar. Eventualmente ele não consegue. Mas você parabeniza pela intenção. É isso aí. Não é? Aí o humorista sempre está tentando fazer rir. Quando ele não consegue, ele é massacrado porque não conseguiu. É isso aí. Mas a intenção dele é sempre essa. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E merece o nosso respeito justamente por isso. Porque o objetivo... O objetivo, às vezes, a gente vê... Ah, esse cara é espronto. Fez isso. O que será esse cara? Não era esse o objetivo. O objetivo era tirar de uma desgraça... Fazer uma graça. Tirar de um flagelo... Uma graça para aliviar. E vou falar uma coisa muito séria. A grande maioria das pessoas que criticam não sabe o tanto de trabalho que os humoristas fazem atrás das câmeras de show beneficente. Sem dúvida. De doação. Eu sempre falo isso. O cara que está fazendo a piada lá... Ele já fez um monte de show... Tentou para a caceta. É. Já fez um monte de show para mandar comida, brinquedo, roupa... Tudo quanto é lugar. E a pessoa está com a bunda no sofá falando... Ah, esse cara é escroto. Julgando. Então, mostre o que você fez. Fazer um break. Muito bom. Break? Break. Break só para a rede? Isso. Olha só. Vocês não têm isso. Agora é o papo mais íntimo. Não tem. Vamos colocar. A gente tem vários programas diferentes num só. Isso. Entendi. Terrível. É um para a internet, outro para a rádio. Outro mais sério. Um abraço, Sinop. Hoje entrando a rede. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um grande abraço para você do Mato Grosso. E também na TV às 11 da noite. Então, Reginaldo, vamos para o break. A gente continua com as meninas aqui. Esse grande sucesso do Vênus Podcast. Vamos fazer a perguntinha? Vai lá, Morgadão. Já voltou. Agora já é um programa mais descontraído. Vai lá, Morgadão. Vai lá, Morgadinho. Agora a gente pode falar besteira. Pode falar. Agora é o proibidão. Inclusive, o Morgado tem que ir lá, né? Vamos lá, Morgadão. Convidar, vai lá. Negócio é o seguinte. Haters. Vamos falar dos haters. Vamos falar. Vocês têm muito haters? Não, porque assim, vocês não buscam polêmica, aqueles cortes polêmicos, mas teve alguns problemas aí, por exemplo, com o Paulo Bilinski, né? Paulo Bilinski. Teve com a Titi Miller. Essa turma que assiste, que vem por intermédio do convidado e não, porque a gente tem muito ouvinte, que é por causa do programa e independente do convidado. Essa galera foi perseguir vocês lá e xingar no Instagram, como você ousa? Você sabe que a maior curiosidade disso é que entre a gente e os convidados não teve nenhum mínimo atrito. Nenhum desentendimento. E a turma foi na rede? Todas as vezes que a galera tava surtando na internet, a gente terminou o episódio comendo pizza, rindo, se abraçando, tirando foto. Com elogios. Com elogios. Aí depois a gente acha estranho porque, sei lá, o convidado fica até contaminado pelo que o público fala e começa a falar, é, realmente foi horrível. É mesmo? Me trataram mal. Fui agredido. Quem saiu de lá e não se contaminou e foi incrível e é incrível com a gente até hoje é a Zoe. Sim. A Zoe. A Zoe. Ela é maravilhosa, ela foi lá, conversou com a gente e aí, da mesma forma, a galera da internet, porque, 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 cara, até hoje, a gente, eu já conhecia a Zoe antes, aliás, não conhecia pessoalmente, conhecia naquele dia e a gente continua de boassa, ela ficou lá com a gente depois, comeu pizza, tiramos foto, rindo. Mas por causa do Bolsonaro? Aqui tem os Bolsonaro, tem a turma dos Bolsonaro, a turma do Moro, aqui tem as turmas, Lula. O que eu acho mais impressionante é, assim, as pessoas não estão mais dispostas a ouvir nada que não seja exatamente o que elas querem. Mas o que que rolou com a Titi? Então, assim, elas não querem ouvir a minha opinião, elas querem ouvir a opinião dela na minha boca. Exato. É isso. Se eu não disser exatamente... Vou te dar um exemplo muito, muito engraçado. Vamos lá. Uma menina comentou na minha foto outro dia, assim, a gente tira a foto fazendo V, né? De vendo. V de Vitor. E normalmente faço assim, pra tirar a foto. Aí o menino escreveu assim na minha foto. Gosto muito da Cris, apesar dela tirar a foto do lado contrário. Tipo assim, isso aqui seria motivo pra ela não gostar, mas ela é tão benevolente. Incomoda. Entendeu? Ela é tão benevolente que ela me permite tirar a foto por ver o contrário. Ela me dá, exatamente. Mas o que aconteceu com a Titi, que falou do... Parece que ela falou do... Titi Miller. É, falou que ia votar no Lula, mas... Ela deu a opinião. Não teve nada de pautorando. O assunto se iniciou assim, porque tem um episódio da Titi que não dava pra pular. Que foi quando ela tava, sei lá, no Rock in Rio ou no Lola Paz. Que ela deu um desabafo, né? Ela tava nos bastidores, assim, cobrindo. E aí ela fala assim, a galera tá pedindo muito o show da Anitta. E aí quando ela bota o microfone pro público, tá todo mundo fora Bolsonaro. E ela falou, ó como tão pedindo. E realmente antes eles estavam pedindo a Anitta, mas trocou no exato segundo que ela entrou no ao vivo. Aí ela botou pra fazer uma brincadeira. E aí eu perguntei sobre isso pra ela. E aí ela começou a falar sobre o posicionamento político dela e a Cris escutou. É sempre candidato o problema. Mas assim, o que as pessoas não entendem é que ela falou durante 5, 10 minutos ali o posicionamento dela. E ela falou tudo o que ela quis durante aquele tempo. Ela não foi interrompida, ela não foi questionada. Ela não foi afrontada, nada, zero. Ela falou, eu nem sei quanto tempo foi, mas todo o tempo que ela quis falar, ela concluiu o pensamento sem um ân, nada. Ela falou tudo o que ela quis falar. Quando ela terminou, eu falei, eu respeito, mas não concordo. E aí, por que também eu fiz isso? Porque existe também uma galera que me segue e que tá do meu lado falando assim, pô, a Cris não vai falar nada. A Cris não vai falar nada. A Cris calou a boca. É, então assim, existe o respeito para com o convidado, existe a minha opinião. Então eu falei, respeito, mas discordo. Quando eu falei isso, ela me questionou. Então qual é a sua opinião? E aí, quem quiser assistir o vídeo tá lá pra isso. Tá o corte lá. Tá o corte, tá o corte. Só foram perguntas dela pra mim. Eu só estava respondendo. Todo o tempo que durou esse papo foi eu respondendo perguntas. Então não é que a Cris ficou falando, a Cris, a Cris... A pessoa me fez uma pergunta, eu respondo a pergunta. Até porque o meu posicionamento, eu tenho o meu embasamento. Que pode estar certo ou errado, mas é o meu embasamento. Então eu consigo responder qualquer pergunta que me seja feita. Ela perguntou, eu respondi. Dali pra frente foi isso. Então, só que daí cai naquela coisa da internet. Aí gerou Twitter, meu amor. Foram longos 40 minutos sobre isso. E eu ficava assim, eu tava só comendo assim, ó. Então, mas você não acha que isso aí... Porque o que acontece? As pessoas querem também que você tenha uma... Porque você tem uma coisa que é o cara de opinião. Aqui a gente tem o Constantino de opinião. A gente tem o... O que é mais? Conrado. Conrado. Adriles. Adriles. Tem esses caras. Joel. A companhia, o Joel. Esses caras são de opinião. O Guga. Não é? Estamos voltando. Três, dois, feliz ano novo. Não é uma interrupção. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças encantadoras e ilustres do Vênus Podcast. Que é lá do... Do Flow. Do Flow. Lá do... Que ele teve aqui o Monac também. Teve lá treta. Teve treta com vocês lá do iFood também? O iFood continua ou não, Sérgio? A gente já não tava. Não. Ah, não? A gente já não tava. Teve lá o iFood que sacaneou os caras. Obrigado, viu, iFood. Bom, vocês ajudaram bastante aí a turma lá. A gente tem parceiros incríveis com o Vênus. É, agora sim. E tão lá com essa rapaziada que eu acho muito bacana. Tiveram aqui várias vezes no Pânico, não é? Verdade. O Barbalinda. O Igor, né? Salve a mim. E o Monarque. O Monarque é o que fuma um gererê. Isso. Gererê. Vem sempre. É o que dá... Vem na marica aqui. Come nuggets com sorvete. Lá de Curitola. Isso. É o cigarro orgânico. É. Uma turma boa. Turma muito bacana. Eu gosto muito deles. Eu vou falar da agenda de shows aqui, porque isso é muito importante. A Cris. Ah, agradeço muito. A Cris é top do top do pop do humor. No Instagram dela é arroba Cris Paiva com dois S's, né? Cris Paiva. E ela vai estar no Mad Max Rock'n Burger em Santana, dia 7. Dia 8 no Espaço 724 em São Bernardo do Campo. Dia 10 do 12 na FAAP. E show para alunos da FAAP. Que turma, hein? Porra, turma riquíssima, né? Não é riquíssima, né? Não é riquíssima riquíssima. Eu não gosto. Eu prefiro a coisa assim, mais... E lá para a Corinthians e Itaquera, é nóis. Pegar uma baldeação. A FAAP é só. Bair do Rony, saudades. É só o vinho do Vinho. É muito Dória. Tem chofer com motorista. É muito rico, rapaz. É do vinho inteiro também? 10 do 12, show na FAAP. Para alunos, dia 15 do 12. Eu, Danilo, Igor e Diguinho. Caraca. Caraca. Que time, velho. 15 do 12, Seu Bento Pub em Jundiaí. Com o Clube de Mulheres. Eu, Ariana Nutt e Anny Freitas. Um show zaço para Jundiaí. Grande Nutt. Pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma questão. O seguinte, mesmo que vocês fujam dos cortes, é impossível a gente não comentar. Como a gente... Você também está bem. É o seguinte, eu fui impactado. Mário Fofo. Dá licença, porque eu sou fã. Eu fui impactado pelo conteúdo de vocês. Já vi vocês entrevistando. De repente, você entra num filho da mãe de um corte e é eterno. Porque ele vira um negócio assim. Entendi. É infinito. Se eu não me engano, Charlie Brown Jr., o filho do Charlie Brown... Cara, esse negócio foi uma coisa assim... É muito engraçado, porque Charlie Brown Jr. não é o filho dele. Não é. É o Charlie Brown. O filho do Charlie Brown Jr. Só pode chegar. O filho do Charlie Brown Jr. A família tinha oito anos. O Charlie Brown Jr. O Júnior. O Júnior do Charlie Brown. Bom, parece que o filho do Charlie Brown foi lá. Foi. E aí, ele meteu o pau na banda. E aí, eu estou lá. Eu sigo os caras no Instagram. De repente, os caras começaram a falar dessa história. Que se vocês não tinham absolutamente nada a ver. E pediram direito de resposta. Falou, vocês vão me chamar ou não? E aí, tem direito de resposta? O que aconteceu com esse filho? Cara, estão marcados para amanhã. Aí sim. Olha, você levantou. Marcão e Tiago. O Charlie Brown lá. Só não foi antes, na verdade, porque eles não pediram para a gente. E demorou para chegar na gente o pedido. Eles postaram a resposta, assim, a revolta, mas não falaram com a gente. Então, a gente quer ir. Só para explicar. O Alexandre, a assessoria do Alexandre entrou em contato com a gente pedindo para ir. Normalmente, a assessoria... Alexandre, filho do Chorão. Isso. O Júnior. O Júnior. O Júnior. O Júnior. Ele entrou em contato. A assessoria dele entrou em contato, pedindo uma data. Normalmente, assessorias de todas as pessoas entram em contato. A gente falou, legal, vamos marcar. Então, foi assim. O dos meninos poderia ter sido três dias depois. O que acontece é que a assessoria deles não foi. Porque a gente tem e-mail do Vênus, tem tudo do Vênus. Era o tanto eu falado. Galera, querendo ir também. Como eles não falaram com a gente, eles falaram... Se pronunciaram na rede social deles. Eles optaram por esse caminho. Está tudo bem também, não tem problema. Mas eu estou dizendo, só demorou mais. É isso que eu estou explicando para as pessoas. Isso aí não tem nem dez dias, então não demorou tanto. É, mas eu digo assim, todo esse bafafá de... Pô, o cara foi? Ele não vai? Ele não vai? Não, ele vai, gente. Calma. Porque o caminho foi maior. Eles postaram, avisaram, entraram em contato. Aí começaram a marcar e eu respondi. Falei, gente, o contato da nossa produtora é só marcar. Marcaram, vão amanhã. E o Alexandre, ele queria ir especificamente no Vênus, né? Ele gosta. É, eu queria ir especificamente no Vênus. Vocês estão do lado de quê? O cara começa a ver, né? Vamos ver agora, amanhã eu te conto. Tem que saber. Eu acho que o mundo está muito louco. Isso. É a pandemia. Nós estamos loucos e a gente não está percebendo a loucura que a gente está. É porque todo mundo enlouqueceu junto. O mundo... Eu vi isso, achei sensacional. A pandemia deixou a gente... Lelé. Completamente lelé. Porque o mundo deu uma parada. Então a gente para. Quando é que nós vamos tirar a máscara? Aí o cara fala dia 31, ele fala dia 31, a gente tira a máscara e fala... Agora não é mais dia 31. Quando é? Não sabemos ainda. Ainda precisamos esperar mais. Pisca, pisca. Então eu acho que essas coisas... Porque outro dia eu estava vendo o negócio e aí o cara estava falando o negócio dos trapalhões. O quê? Uma briga que aconteceu há 30 anos atrás. O Didi não fala do caseiro. Não, mas o Didi... Não pode falar do Didi, que ele não gosta. O Didi tem que chamar de seu Renato. O Didi, o Mussum, o Dr. Renato. Falei, cara, o outro já morreu. O cara já morreu uma briga. O Didi, o Didi, o Didi, o Didi. Aí saiu agora... Cortes do Zap. Aí saiu agora... O que que saiu? Aí saiu agora... Um documentário dos Beatles. Aliás, muito legal para quem gosta de Beatles. Quem não gosta de Beatles vai achar os... O Disney Plus foi isso, não foi? É, saiu... É isso, exatamente. Exatamente, que é o Give Back. Que é um documentário que estava há 50 anos guardado. Igual dos Trapalhenses. Há 50 anos guardado. Igual os Trapalhenses. Tá, o documentário está guardado. Aí o cara pega o negócio que aconteceu há 50 anos atrás. E repercute a treta. Eu acho que foi a pandemia. Porque a gente só está repercutindo coisa antiga. Exatamente. Estamos parando para pensar nas treta antiga. Por quê? Porque a gente não tem perspectiva para frente. Sim. Então você fica pegando coisa antiga e fica com esse negócio. Verdade, hein? Aí questiona a Friends. É isso. Questiona, né? Exato. Não, porque a piada que fizeram lá em 93. Exato. Vai dormir. Proíbe o vento levou. É isso. Mas isso é a pandemia, cara. Exato. É a pandemia. E dentro disso, você estava falando, né, Cris, que, pô, tem tanta entrevista boa. E isso é o que repercute. É a treta. Você acha que é por quê? A linguagem da internet, você acha que isso vai mudar ou vai ser sempre assim? Não entendi. Você diz assim que isso tem mais view do que o papo... É, por exemplo, a polêmica da mais audiência. É a polêmica. Por exemplo, você fala, pô, a gente tem tanta entrevista boa, só que aí, no momento que você tem meio que um conflito de ideia com a Tite, isso aí repercute absurdo. E por que você acha que isso... O pessoal não fala, pô, tem uma boa entrevista aqui, porque o negócio... O pessoal quer a treta. Então, porque nós somos o ser, né, o ser humano é o tipo que diminui a velocidade do carro pra ver um acidente. Exato. A gente é isso, entendeu? Escuta uma treta de vizinho. É isso. Então, assim, passa um vídeo lá. Ai, o Cris Paiva se emociona com a história de fulano. Caguei pra história do fulano. Treta. Quero ver a treta. Cris Paiva cospe na cara. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a pessoa que clicou no vídeo da treta, a gente tem uma conversão aí da galera que vê e fala, caramba, eu não conhecia esse programa. Então, acaba que esses momentos, assim, quando vão, sabe? A galera faz uns cortes que, às vezes, o vídeo nem é o que o corte tá falando, sabe? Nem teve treta no corte, nem teve. A Yasa é campeã de fazer frases de duplo sentido sem querer. E às vezes é, sabe? Sempre tem um corte meio assim, e eu dei. E era tipo, eu dei a flor. Sem você ter dado. É assim, ó, porque a frase dela é, me pediram a flor, e eu dei. Só que aí a frase foi, e eu dei, aí cara dela assim. E eu dei. É, é. O cara rouba. Tem muito disso. Tem pra cacete. Tem muito disso. Mas tudo bem. Sonhei com você, umas coisas assim, sempre tô no... Sempre tem. Sempre tem. Mas você sabe que é legal isso aí. Como é que chama isso? Clickbait, né? Clickbait. Nossa equipe é especializada em clickbait. Não, eu sei. São ótimos. Você sabe que eu acho legal? Esse especificamente, o cara fala, e aí deu aquela treta. Aí você entra e não tem nada. Meia hora, você se sente um trouxa. Você se sente um idiota. Você quer ver a resposta. Eu vi o Caio Ribeiro falando, por que o Thiago Leifert é o da Globo? 40 minutos. Não tem. Ele só fez uma homenagem pro cara. Outro dia, o Pedro Mariano foi lá no Vênus e determinado assunto, ele falou assim, eu não gosto de ir no flow, porque ele tava falando do fluxo da música. Falando que ele não gosta de fazer o que tá todo mundo fazendo. Aí saiu um corte. Eu não gosto de ir no flow. Maravilhoso. Genial. Acessado pra caramba. Acessado pra caramba, entendeu? É muito bom. A gente mentiu? Não mentiu. Não mentiu. Ele falou isso. Não mentiu. Exatamente. Só fora de contexto. Mas isso é uma carior de esse sem tamanho. Teve um corte nosso que teve muito view, que foi com a Luana. Eu vou falar o nome dela pra ela não ficar brava. A namorada do Monarch. Porque ela foi... Todo dia que é o nosso mês-versário, a gente faz uma festa. Tá bom. Então todo mundo que tá pela casa, passa lá. Todo mundo que estiver lá na casa do flow, entra e conversa com a gente cinco minutinhos. E ela tava lá. Ela entrou e sentou pra falar com a gente cinco minutinhos. Aí no meio do papo ela falou. Ah, é ruim porque todo mundo se direciona a mim como a namorada do Monarch. E eu tenho uma carreira, eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão e tal. E todo mundo fala de mim assim, a namorada do Monarch. Não gosto de ser chamada de namorada do Monarch. Vixe. Ponto. Fizeram um corte. Namorada do Monarch diz. Não gosto de ser chamada de namorada do Monarch. É igual a mulher do Marcos Paulo. Cara, e esse corte também teve um... A galera clicando só pra dar o view. Tipo o pai do Neymar, né? O pai do Neymar. Neymar pai, pai do Neymar. Exato. É a legenda da foto. A galera que olha lá, xaveca muito vocês, porque teve um deputado que queria ter um filho com vocês e você deu uma invertida. Não, aí as minhas recordes de xaveco. É mesmo, né? Cara, às vezes eu abro meu TikTok, é só isso. Eu falo, gente, porra. Mas você é muito linda. Mas e no ar? Você nasceu pra comunicação. Você é muito expressiva. É, deixa eu pôr lá. A minha pergunta foi pro saco. Não, mas é verdade. É verdade. O véio é isso também é sua. O que foi no dia do dia do dia? O que você tal? Tinha que ter um podcast. Deixa eu conversar, eu não conheço ela. Eu fiz a pergunta, eu tô querendo a resposta, mas o véio meninão, querendo também, tentando de Oliveira. Eu não tô tentando nada, bicho. Eu sou palito queimado, eu não quero nada com ninguém. Não, mas é... Eu não quero nada com ninguém. Palito queimado. Não, eu quero saber no ar. Carta fora do varal. Eu tô falando porque eu não a conhecia e ela é uma pessoa que realmente é expressiva. Carismática, inteligente, talentosa. Maravilha, o cara vai saber. Tesão. Fez muito bem. Eu quero ter filhos com você. Aí já fez outro TikTok. Você fez muito bem em ter ido pra comunicação. Mudou minha vida. Sou Nicola. Sou Nicola. É isso aí. Agora voltou. É um caminho. Você mudou muito também, né? É um caminho. Você disse que sentiu uma diferença muito grande até na gravação dos seus outros conteúdos. Melhorou minha oratória. O Ao Vivo é uma escola, né? Sim. É bom demais. O Ao Vivo mudou muito minha oratória, meu jeito de falar, meu jeito de expressar e tal. Mas, ó, coitado, ele tá lá, ó. O que você quer, o Gordão? Eu quero saber no ar. Ele não consegue, né? É que eu perguntei. Ele perguntou e eu não respondi. Não foi você. Você ia responder. É que é longe a mesa. Aí vem o Faustão e fala assim, olha aí, agora, mas porra, mas você é bonita. Como é que é a voz do Google? É que isso tá acontecendo frequentemente. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta é que o Kim Kataguiri foi lá, te chavecou. Se acontece frequentemente isso no ar. Porque nos bastidores a galera tem mais... Kim Kataguiri, o Kim... É, o Kim Kataguiri. É mais no ar mesmo. Eu não sei se a galera já vai pronta pra fazer corte, entendeu? Eu não sei. É pra render o bloco, talvez. É, pra render o bloco. Pra render o bloco. Mas tem isso. E aí saem vários cortes. Outro dia a Amy, o Aite sentou lá e falou assim, menina, sonhei com você do nada. Aí eu fico assim, o quê? Ela, eu não posso te contar, não. Não posso te falar aqui não, porque eu não sei o que eles... Aí pronto. Pronto. Já gerou o corte. Eu não sei se ela foi direcionada a isso, mas a Amy, gente boa pra caramba. Aí o Kim Kataguiri foi lá, só que ele tinha ido ao Flow e a gente tinha se conhecido lá embaixo na sala. E aí, Kim, beleza? Beleza. Ele subiu no Flow e falou assim, tô apaixonado. Quero ter filhos Mohamed Kataguiri com a Yasmin. Acabei de conhecê-la lá embaixo. Beleza. Querendo. Três meses depois, ele foi no Vênus, né? Ele foi ao Vênus. E aí, ele, quase assim, pro fim da conversa, a gente já meio que esperava que fosse ter uma coisa assim. Porque ele tava com uma cara de que ia falar alguma coisa. Menina. Ele falou, deixa eu ser os meus planos pros 30 anos. Eu quero ter filhos com a Yasmin. E aí... Taradão. Eu já... Cortes do Vênus. Eu falei, nosso chip... Você conhece nosso chip? É que nem aquele desenho, Kim Possible. Foi educada. Aí, deu essa tirada. Daí, ele já ficou assim. Dá chance pro japonês, pô. Mas, eu vou te falar, ele foi muito gente boa. Foi muito gente boa. O Kim. O que é gente boa demais? Ele foi... Ele postou. Ele brincou o tempo todo com isso. Ele rende o bloco, é. O Kim me deve 50... O Kim me deve 50 mil reais. Por quê? Se você pegar a história, lá estará. Eu não vou falar onde foi. 50 mil. 50 mil. Nesse... 50 mil. Uma aposta. Lógico. Não pagou. E o Coisa deve o Fusca. Ah, é. O Ciro Gomes deve o Fusca. Tem muitas dívidas não pagas. Repare bem. Ô, Cris, você é roteirista, correto? E você escreve bem pra cacete. Roteirista? A gente tem um roteirista que vocês conhecem. O Paim, ele coloca a pauta pra gente. A gente esquece a tua mãe. Lá, Flow, é porque também é um bate-papa, um barzinho, radiofonte. Você vai trocando ideias. Vocês preparam pauta? Você escreve piada? Ou vai no... Não, vai lá no... No orgânico, pra cacete? Não tem pauta. A IAS até é um pouco mais cuidadosa no sentido de estudar a pessoa que vem. Pega o Wikipedia. Ela gosta de ouvir a música que a pessoa tá produzindo naquele momento, pra poder conversar com a pessoa. Mas a gente não tem uma pauta. A gente, assim, sabe quem é que veio. Porque a ideia, e a gente repete isso para todo convidado e a galera da internet ainda não entendeu. Não é uma entrevista. Não é pra ser uma entrevista. Pra todo convidado que chega, antes de começar, a gente fala, olha, não espera a gente perguntar coisas. Vai falando. Conta o que você quiser, fala do que você quiser. Se você quiser trazer, o que você traz. Mas o cara mente. É. Mas o importante é falar. Você sabe que o Igor Guimarães... O cara valoriza. Você valoriza. O Igor ainda tá fazendo tanto podcast que ele já tá começando a mentir as histórias. Já faz caramba. Ele tá começando a mentir as histórias de convidado. Eu comecei a inventar essas histórias. A gente não falou nada sobre a carreira dele. Sabe que a gente bateu papo com o Igor? Ele tava lá falando, não, não sei o que, porque eu tenho um aquário, eu gosto de peixe. De peixe. De peixe. A gente começou a falar de peixe. Pesca. E tipos de peixe. A gente até achou que era brincadeira dele, mas ele sabia até o nome científico. Ele sabia de verdade. Não, bota aí. Eu já criei em beta, meu. É? Já criei em beta. O Igor, ele já falou comigo sem a voz. Sem o personagem. Ah, é? Mas eu jamais vou falar isso. Jamais vai revelar. Bandidim. Eu vi uma vez, mas foi numa situação muito peculiar, a Yá sabe da história, que a gente foi fazer um festival em Palmas. E quando a gente tava voltando, a gente almoçou e todo mundo foi pro aeroporto e entrou no avião. E aí, a comida que a gente comeu, não vou falar o restaurante, obviamente, mas todo mundo passou mal. Foi Caganeira Coletiva. Foi Caganeira Coletiva. Sabe dominó? Sei. Sabe dominó? Então, assim, ó. A gente dominó. Não, mas é porque foi assim, ó. Os mais fraquinhos de estômago, no aeroporto, eu tava passando mal. Aí, os próximos, foi no avião. Os próximos, entendeu? Eu passei mal só em casa, porque eu tenho estômago de avestruz. Mas o Igor passou mal dentro do avião. Nossa Senhora. E foi maravilhosa a história dele. Porque o avião, vocês sabem, o avião quando decola, você não pode levantar naquele período. Nossa. Ou você vai em solo, ou cruzeiro. Aqui ou aqui, você não levanta do lugar. De jeito nenhum. E deu a vontade aqui. E aí, ele levanta e fala, mas você não senta dele, mas não, moço. Ou eu vou. Com a voz séria. Você não tá entendendo. Com a voz séria. Voz grossa. Com a voz séria. Você não tá entendendo. O Igor da vida real. Não é uma opção eu ir ao banheiro. O Igor. Ele tem uma voz séria. Ele tem. Ele tem. E eu digo que foi a única vez na vida que eu ouvi o Igor falar sem o bandidinho. Tudo bem, meu. Eu preciso ir no banheiro. Não é uma opção. Eu não preciso ir. É sério. Mas de resto, ele é assim full time. É verdade. Dentro de casa. Você quer saber o que ele... Eu vou contar, porque ele já falou isso abertamente. Não é um segredo. Sabe o que ele fez nesse dia? Ele pegou um absorvente da Anne Preta. Sensacional. É verdade. E colocou na calça. E colocou, porque ele tava com medo. Quando ele foi ao banheiro e voltou, ele tava com medo assim, de cara. De vazar. Eu não sei o que pode acontecer aqui. Ele pegou o absorvente. Ele pegou o absorvente. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. O Igor é maravilhoso. Ele é muito bom. Que cara muito bom. Agora, você também é um talento, hein? Você também é um talento. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Não é, cara. Não é. Não é. Sabe por quê? Por exemplo, essa voz do Google. É bom. A voz do Google. A voz do Google. Como é que você bolou? Da onde sai esse negócio? Exato. Eu também não sei, velho. É legal quando hipnotizam ela e faz ela falar só na voz do Google. Cara, outro dia me hipnotizaram. O Alberto Delisio. Ao vivo no Vênus. E eu comecei a falar com a voz do Google. O Puentes? Bem dormido. O Alberto Delisio. É, então, bem dormido, bem dormido. Comecei a falar. Não sei o que está acontecendo. Todo mundo rindo da minha cara, entendeu? E ela tentando. Dá pra ver que ela tava tentando não falar. Eu comecei em 2017. Mas você sofreu algum trauma de infância? Se perdeu no Waze? Eu devo ter. Não, não. Porque você não é uma pessoa normal. Não é. Isso aí dá pra ver logo de cara. Tem um desvio. Não é. Tem um desvio. É um lado, um cantinho do cérebro que a gente vê. É um neurônio que o Paulo Vieira fala. É um neurônio, aquele neurônio que eu tô falando. Imita a voz do Cebolinha aí, meu. Imita a voz do Google aí. Eu tava escutando muito o GPS. E eu só tava imitando o Cebolinha. E o vídeo que eu imitei o Cebolinha no McDonald's, que eu fui lá e falei. Eu quero um McFlows e um G-Splight, por favor. Esse vídeo viralizou. E aí o pessoal começou a cobrar muito conteúdo. Só que eu só tinha uma voz. Aí eu falei. Meu Deus, tô ferrada. Eu quero postar mais coisa. Mas eu não tenho mais nada. Comecei a escutar no Uber a voz do GPS. Em 200 metros, virem a direita. Ela tem aquele olhado. A gente recolheu no bate bem. A Mel Merer também é completa. Ela sozinha no cinema não é muito... A Mel aqui, ó. A Mel que sou eu, né? Não, não. Você, a Mel também. É, porque o pessoal confunde a Cris com a Mel. A Cris não, não. Exato. A gente até trolou o Arthur Duval. Sim, foi. A Mel Merer tem a Mel. A Mel Merer tem a Cris, que são as... Na minha humilde opinião. Ah, com os tops do Uber. Eu acho, eu acho, sim. Obrigada. De texto, de piada, eu adoro o Morder. Eu acho as duas melhores. Sim, são boas. Né, de... Mas a Cris tem um olhar também. Tem. Nossa. Aqui, ó. Nossa. Esse olharzinho dela. Só de canto, assim. Eu acho que nossa reunião com os meninos, eles olham isso. Por quê? Por isso que dura três minutos. Três minutos. Tá fechado. Vai lá, vai lá. Tá fechado. Faz aí. Você tem medo, né? Não, não é. Você olha e vê que a pessoa, ela tem um chip. Tem. É um chip diferente. É uma loucura que a gente abaixou. É um chip diferente. Não é, Zuzão? Eu amo. Eu sou um pouquinho de psicofóbico. Esse é psico, total. Eu sou total. Eu também. A gente reconhece. Vou cantar com a voz de cebole em Google, não é, normal? Não tem muita mulher imitadora, né? Não tem. Tem alguma que você tá treinando? Você falou, puta, eu vou tentar isso aqui que eu quero imitar essa pessoa. Tantas emoções. Eu tava treinando o Igor e o Monarque, né? É bom. Discordo. É bom. Cara, você tem um ponto. Você tem um ponto. É, eu imito uma galinha também, mas não sei se eu falar sobre isso. A galinha. A galinha. Eu tô falando. Isso é genial. Muito obrigada. Cara, isso aqui. Eu tô falando. Eu tô falando. Tá vendo? Vocês não acreditam. Pra chegar na galinha, tem que... Por quê? Às vezes eu acordo e falo, por quê? É um chip. É. Eu tô ligado. Muito bom. Mas olha, parabéns. Obrigada. Que simpatia. Que legal conversar com vocês. É o Vênus Podcast. É um sucesso, não tenho o que falar. A Cris, eu vou passar o show dela. Agenda de shows. E vocês vão fazer show juntas, né? É, isso que eu ia comentar. Temos uma novidade, primeiríssima mão. É uma novidade. É? Primeiríssima mão. Boa. Dia 26 de janeiro, a gente completa um ano de Vênus. E aí, a gente tava pensando o que faríamos, né? Pra nossa festa. E aí, a gente resolveu fazer uma coisa que a gente possa estar com as pessoas. A gente tem muita gente... Seguidores. Muitos seguidores que querem estar com a gente, que gostam do nosso trabalho. Você leva um Vênus ao vivo. A gente recebeu um convite muito especial e a gente aceitou. Então, dia 26 de janeiro, estaremos no Clube Barbixas, fazendo o Vênus especial de aniversário. Que bacana. Exatamente. Espero que seja um show aí que vocês levem no Brasil inteiro. E tem também o nosso show. Tem também o nosso show aqui. Então, aí não precisa ir domingo lá trabalhar. Isso é uma exploração. Não precisa. Faz o show sexto e fica domingo. É, gananciar FM. Mas só quando a Emílio topar. E a gente faz domingo. É verdade. Deixa eu falar. Tudo com a Xuxa. O flow ajuda a gente a produzir. A Xuxa, uma vez, quis um domingo aqui também. Lembra? Vocês não vieram ou não? Não, a gente falou. Xuxa, a gente faz. 10 da manhã. A gente vai. Domingo às 11 da noite. É pra não fechar. Vai dormir, a Xuxa. Pois eu iria. Eu iria. A gente iria. Deixa eu falar. Mad Max Rock'n Burger, dia 7 do 12. Shows da Cris. Dia 8, Espaço 724, São Bernardo. Dia 10, na FAAP. Para os alunos da FAAP com o... Danilo, Igor e Diguinho. Que temos você aqui, hein, velho? Show caro, hein? Show caro. Show caro. Na FAAP. Passe alto. Pacionamento, cara. Cachê bom. Já passa na vela bolinha. Cachê bonzão. Quanto paga lá? Pô, a FAAP. Eu já dei uma palestra. Ela não me pagaram porcaria nenhuma. Há muitos anos. Foi de funcionar. Mas você sabe que quando eu tenho muito dinheiro, ela é mais mão de vaca, né? Por quê? Por isso que ela tem muito dinheiro. Porque ela economiza. Exatamente. Fala, vem fazer pros alunos, é importante. Quando eu trabalhar com um evento, vai ser bom pra sua carreira. Vai ser bom pra sua carreira. Divulgação, divulgação. Divulgação. Porra, se a FAAP não tiver dinheiro, quem vai ter, né? Dia 15, em São Bento Pub, em Jundiaí. Exato. Cris, muito obrigado. Muito sucesso pra você. Você, pô, você é top. Você sempre... Eu gosto de vocês que vocês são humoristas, mulher, nesse meio machista, que é do humor, né? E vocês nunca tiveram mimimi, sempre vão lá, sempre impõem as suas ideias. E você é hoje um top de humor. Eu acho que todo humorista aí tem orgulho do seu trampo, do seu trabalho. Parabéns. Valeu, obrigada, Emílio. Muito top. E parabéns aí pela ideia do podcast. Tá lá vendo os podcasts, que é que ela tá lá com a Yasmin. Com a Yasmin, que é... Puta, é difícil pra caceta, hein? Yas? Yas... Yasini. Yasini. Yas... 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 Yasini. Yas... Yas... É que o meu pai é libanês. Ah, eu sei, mas poderia dar uma mudada. Yas... 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 Sucesso nas redes sociais. Me sigam lá nas redes, tá? Mas é difícil, hein? Yas... É bom de TikTok, né? Yas... Aham, TikTok, Instagram... Yas... Yas... Você faz dancinha? Não. Vai se tratar... Eu gosto de criar conteúdo original. É. Dela, com as vozes. Exato. Por que que só tem aquelas músicas? Vai se tratar, garoto... Só tem umas músicas, entram umas músicas. Por que que só tem aquelas músicas? Porque hoje os artistas estão se direcionando a pegar 15 segundos daquela música, já pensando no que vai viralizar no TikTok. Exato. Não, não, mas por exemplo, o TikTok tem lá, tem uns médicos que vão lá. Uns médicos com jaleco. Pam, 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 pam. E é sempre a mesma... Tem o Portioli. Sintomas do... Sintomas do Covid. Os máscara, injeção. Tem o Portioli. Aí vai o médico. Doutor jaleco. Doutor jaleco. Doutor jaleco lá de óculos, tá? Doutor me diz. Por que, não sei o que, não sei o que. Pam, pam, pam. Pode, defende. Mas pode, pode. Aquela música... Olha lá, o Portioli. Olha lá, isso aí. Tem camisa lá. Filha da mãe. Ah, mas ele fez voando. Ele manda muito bem. Ele é gostoso. É um senhor. Ele manda muito bem. Mas tá bem, não, hein? Trend. Então, mas ele fez voando, claramente. Isso se chama Trend. Então, mas... Se você clica no explorar do TikTok, tem as músicas Trend que mais estão viralizadas. Você só escolhe uma e faz qualquer coisa. É um desafio. Quando o cara vê você postando com essa música e ele quer participar... Que o algoritmo entrega mais, entendeu? A cada 15 dias muda. É o hype. Ah, entendi. Então essa música já é do aplicativo. Já é. Já viralizou organicamente. Porra, mas por que todo mundo só põe a mesma música? É, porque tá com o algoritmo bom. É o do Simba. É. É isso, Dedê. Obrigado, Cris. Obrigado. Tá brigando com você ali pra ensinar. É, o Delar é chato. Tem o Constantino na sequência. Nossa Marlene Matos. Rótulos. Então é o seguinte. Vamos fazer o break rapidinho. Entra lá, Vênus Podcast. É todo dia tá lá no canal do... Ah, Vênus Podcast, né? Isso. Só por Vênus Podcast. Arroba Vênus Podcast. É isso aí. Vamos pro break, Dedê? Então, rapidinho, a gente vai pro break. Na sequência...